Hoje iremos falar sobre curandeiros, do melhor ao pior, além de falar um pouquinho sobre todos, reforço que esse vídeo não é uma review, afinal de contas temos aí uns 8 ou 10 curandeiros, mas vou falar aí de o que cada um tem de potencial ou ausência deles, para vocês refletirem sobre qual o melhor curandeiro para você ter na sua conta. Afinal de contas, toda conta tem que ter o seu curandeiro. Bem-vindo, cabreiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nagsang Say Awakening, porque a gente vai ver do melhor ao pior curandeiro. Então, vamos começar. Por motivos de estratégia de cura, eu vou retirar a Saori, que ela cura só quando alguém está lá para perecer com a sua vitória abençoada. E a Mid-Golfinho, que tem uma cura bem exótica, que só recupera a vida que a galera perdeu durante aquela rodada. Então, por motivo de estratégia de cura, essas duas serão desclassificadas nesse do melhor ao pior, beleza? Agora sim, vamos para o último da lista, podemos dizer assim que seria o piorzinho de todas as curas aqui, que é Kátia, que inclusive ela já foi bem interessante no início do jogo, né? Quando a gente utilizava ainda a Marin para jogar no PVP, eu achava a Kátia muito melhor do que a Marin no PVP. Principalmente quando a gente enfrentava atacantes de alvo único, né? E ela conseguia curar repetidas vezes o mesmo alvo. O problema dela é que a cura dela atualmente é muito obsoleta. Alguém curar menos de 300% atualmente, tá certo? E por isso que ela ficou como lanterna aqui nessa lista. E eu falei, né? Que ela é melhor do que a Marin no PVP, correto? E a Marin é a próxima, tá? Dessa lista também. Porém, eu acho a Marin menos ruim, na verdade, porque ela é bem interessante no PVE. Então, dá para a gente utilizar a Marin no PVE. Eu, por exemplo, utilizei ela por muito tempo. Fechei meu PVE praticamente quase todo, né? Só falta aprovação de Atena e Mangá. Su usando aí somente a Marin em 5 estrelas, mesmo que ela tenha uma cura inferior, né? A nossa amiga Kátia, mas ela é legal porque ela cura todo mundo de uma vez e tal. É melhor com o Juni, a Kátia não combina muito bem com a Juni. Por isso que a Marin ficou também como penúltima curandeira, sim. Eu sei que todo mundo recebe, eu sei que a Marin, se você está começando o jogo, ela vai te ajudar muito. Subir aí os andares, subir aí também espaço astral, altar. A Marin ajuda muito, tá? Mas vocês vão ver que no decorrer daqui, a Marin tende a ficar obsoleta na sua conta. Então, não recomendo jamais Marin em 6 estrelas. 5 estrelas ela já faz muito bem aí até ser substituído. Então, não investe em alguém que vai ser substituído na conta, beleza? Agora vamos para o próximo da lista, que já usou muito, muitos jogadores já usaram ele. Inclusive, ele já foi meta em parceria, né? Com quem? Com o Ike Divino. E só de eu falar do Ike Divino, vocês já imaginaram quem é, né? Sim, nós estamos falando do Corvo, o Jame. O Jame, ele é um curandeiro até legal, né? Lógico que temos muitos curandeiros melhores, mas caso você não tenha uns curandeiros super raros, o Jame, ele ainda é eficiente, tanto com o combinho do Ike Divino, tá? Mas também ele é eficiente com o Juni. Se você usar o Jame com o Juni, o Jame consegue curar alguém full, e a Juni consegue fazer o Jame se curar sozinho, né? Já que ela fica liberando dano para o Jame pela Tempadeira, e assim o Jame vai se curando. Então, o Jame, ele é legal se você não tiver alguma cura top, podemos dizer assim, né? Dos tier 3 que eu irei fazer aqui, né? O top 3. O Jame, ele é legal, mas não é aquela cara, assim, que atualmente fica para valer a pena para investir, devido que ele poderá ser substituído também. Mas ele tem essa estratégia bem singular aí com a Juni, que eu acho legal também. Talvez um segundo curandeiro, você perdeu lá o seu primeiro, o tier 1, mas eu não recomendaria não. Mas se você quiser brincar, dá para brincar com ele 5 estrelas, por exemplo, também. Nem precisa ser 6 estrelas, que a vantagem dele é que ele consegue curar alguém full, independente do multiplicador que ele tiver, né? Então, se ele tiver 2 estrelas, ele ainda consegue curar alguém full com a Tempestade de Corvos. Então, o Jame tem o seu espaço aí nas estratégias. Quem sabe a gente faz um PVP temático usando o Jame um dia, né? Mas agora nós vamos para o próximo da lista. Tex de Sereia, que a galera esquece que ela também é uma curadeira. O problema da Tex é um pouquinho da cor, você vê que o multiplicador da cor dela até ok, para falar a verdade, mas ela tem um ataque cósmico B, né? Mas beleza, aqui, ó, se você pensar que, sei lá, tipo... É, ou é um pouquinho tenso, porque ela está quase igual ao multiplicador do Odisseus, né? Que é S, é X. Mas o Odisseus tem 400% com ataque S, né? Então, isso aí dá uma diferença bacana. Ou o legal da Tex, né? Que você coloca a cura dela em alguém e aqui ele fica curando o resto da vida, só que ela tem aí uma diversidade de poder petrificar os oponentes. Então, em lutas que duram rodadas 5, rodadas 6, por exemplo, ela pode incomodar alguns suportes do oponente. Por exemplo, um Odisseus, por exemplo, um Shun Divino, uma June. Ela incomoda, ela incomoda um pouquinho, né? Já que é uma rodada, ela petrifica outra rodada, não. Mas ok, a Tex fica aqui. Eu pretendo pôr a minha para 6 estrelas, para brincar com vocês também, nos duelos galácticos, tá? Para ver como ela vai vingar, mas de qualquer forma, eu já joguei muito, muito mesmo com ela lá nos duelos sagrados e eu acho ela bem interessante. Mas já tem um tempinho que eu não jogo com ela para testar ela contra os metas atuais. Quem sabe a gente testa nos duelos galácticos, beleza? Agora nós vamos para o próximo da lista, que vai ser o último free-to-play, podemos dizer assim, né? Que não seja raro. A gente está falando aqui do nosso verme, o Lime. O Lime, ele é um curandeiro até ok, mas ele tem uma coisa um pouquinho chata de você depender dele como cura, que é ok. Ele só cura o seu time depois que ele se cura todo. Ele tem um potencial de dano legal, né? Então você vê aqui que os vermes podem causar aqui 180% vezes 3, que vai dar aí 360, 540% de dano. Só que o ataque cósmico do verme é um B, infelizmente, mas ok, não fica tão mal assim para 500%. O Lime, ele cura legal na medida que o seu time vai perecendo, né? Então quanto menos componentes tem no seu time, mais ele ainda cura. Ele é excelente também como curandeiro em chefe de legião, em masmorra de legião. Se você precisa de cura, é melhor do que a Marim, por exemplo. Eu já não uso mais a Marim por causa dele, né? Que ele causa dano e ainda me cura e cura muito, muito mesmo quando o Seed pega, ou dá lá o Cometa. Então fica aqui o Lime. Dá para jogar com ele no PVP também, mas é aquela coisa. Você precisa de ter um ataque cósmico muito, muito alto para ele causar um dano legal e curar o seu time também. E talvez você não possa depender dele curar o seu time, como eu mencionei. Ele só cura o seu time depois que ele se cura, né? Tem esse porém também. Esse aí foram todos classe A, que nós temos. Só temos classe A também, né? Já que é a B, eu ainda que se classifiquei, que é a mid de golfinho. Agora nós vamos para os raros, que nós temos 4 curandeiros. Curandeiros S, SS e SX, podemos dizer assim. Mas antes de mencionar sobre ele, esses top 4 aqui, não esqueça de deixar a moral para o canal, deixando o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar, beleza? Dá a moral aí para esse vídeo e para o canal. Agora vamos continuar aqui. Quem que seria aí o top 4 e já começando pelos S, né? Seria a Pandora. Pandora é uma personagem interessante. Consegue curar aí bem, só que a gente não vê ela no PVP, porque ela depende muito de ter debuffer no time, né? Ela só cura se o oponente aplicar debuff. Isso deixa ela um pouquinho estranha, né? Você contar com a sorte e a maioria das lutas não tem tantos debuffers assim para a gente contar com a sorte da Pandora, né? Além do Whip no seu counter dela também. Então por isso a Pandora fica aqui no quarto lugar, mas ela é um excelente em PVE. Ela cura muito no PVE, já que no PVE a gente já consegue saber se o oponente vai aplicar debuff ou não, para ela dar uma metralhadora aqui de cura. E ela no mangá, na aprovação de Atena, ela brilha muito, inclusive 5 estrelas mesmo, tá? Por exemplo, o Jabu na aprovação de Atena, ele tem um Jacinto, né? Que reduz o ataque aí de geral. Aí o Jabu vai dar o ataque lá. O que o Pandora faz? Aumenta o ataque de todo mundo e ainda cura 20 vezes o seu time. Então por isso que a Pandora é muito eficiente na aprovação de Atena também, tá? Se você tem uma Pandora, passa pelo menos para 5 estrelas, deixa ela 1, 1, 3, 1 que já vai ficar show de bola, tá certo? Não recomendo gastar o P'skill nela. Se você pegou aí duas Pandoras Full de 3, na verdade, já dá para deixar ela aí jogável. Mas se você quiser adiantar um pouquinho, tem lá na Arena de Honra também o P'skill dela. Agora vamos para o Top 3, tá certo? O Top 3, ele não fica tão atrás do Top 2 e Top 1, beleza? E a gente está falando do Shun MM, que é um personagem bem meta aí. Ele é exclusivo de Banner atualmente e a gente não tem previsão se ele vai entrar na pool de invocações ou não. Atualmente ele só vem como Banner ou como Gacha, né? Daquela maquininha desmoedinha lá que a galera consegue aí com aproximadamente 12 mil diamantes. Se você está querendo invocar o Shun via Gacha, deixa sua conta aí com mais 10 mil diamantes que quem sabe você invoca ele via Gacha, que vai ser da hora, tá? Mais ou menos umas 130 invocações que você perderia gastando diamante para pegar o Shun. É muito melhor, cá para nós. Então vamos lá, falando aqui do Shun, o Shun ele é excelente para time lento, né? Então se o time aí ataca depois dos atacantes do oponente, ele vai curar muito. É ideal a Fênix Negra estar no nível 5 para ele ser um curandeiro decente também. O melhor dele é que ele cura passivamente, ou seja, você não gasta nem energia para curar ele. O porém é que ele não cura a sua galera rápida, né? Então se você está usando um time muito rápido, o Shun MM ele fica um pouquinho estranho. Mas o Shun MM ele vale a pena ter em todas as contas, tá? Mesmo ele sendo top 3 aqui, vale a pena ter em todas as contas. Porque tem alguns personagens que você tem que jogar com ele lento, ou alguns personagens você... Ele é lento naturalmente, né? Podemos dizer assim, um Afrodite. Ou como saiu recentemente aqui no canal, né? Eu fiz aí jogando com o Milo no PVP. O Milo, ó, brilhou demais. Eu tenho dois vídeos com o Milo. Nesse vídeo que eu mostrei do Milo, tá certo? Portanto, aqui no canal eu falo da importância do Shun MM estar no time para proteger o Milo. Assim, o Milo ele é um personagem bem papel. Eu reduzi a velocidade dele, né? Coloquei aqui a narga para ele sobreviver e causar muito dano no oponente. Eu tenho outro vídeo, né? No meu segundo canal, nem CL. Para quem não sabe, eu estou fazendo cortes de live e upando lá, beleza? Inclusive algumas lives também eu estou cortando lá. Por exemplo, deixa os duelos galácticos todinha lá. Cola lá e vamos fazer aquele canal crescer também, beleza? Conto com vocês se vocês gostam aí do conteúdo meu que eu estou postando lá. Vou deixar o vídeo sugerido no Nascarx também para vocês conhecerem o canal e o vídeo de lá, tá certo? Então o Shun MM é importante na sua conta por causa disso. Para você ter a oportunidade de jogar com personagens lento. Porque sem um Shun MM e sem uma defesa, por exemplo, né? Esses personagens lento nem jogam. É um cano lá, já eliminou ele e já viu, né? Então ele faz muitos personagens da sua conta e joga. Agora vamos para o top 2. O top 2, assim, é com muito pesar, né? Que eu assumo que o meu personagem favorito, tá certo? Vai ficar em segundo lugar que é o Hypnos. Isso mesmo, o Hypnos. Embora eu ainda jogo mais do que o primeiro aqui com o Hypnos. Porque o Hypnos tem a vantagem do custo de energia, né? Ele gasta 2 de energia na rodada 1 e gasta 0 de energia na rodada 2 e 3. Só na rodada 4 que ele vai gastar 2 novamente. Então o gerenciamento de energia é muito bom para o Hypnos. Ele consegue curar aí por ação do oponente. Ele cura 50%, tá? Do ataque físico dele. Para cada ação que o oponente tem. Mais 130% de quando ele escolhe essa habilidade aqui para ser ativada no pesadelo, tá certo? Então, por exemplo, se o oponente ainda tem 6 oponentes, ele vai curar 130% mais 300%. Totalizando aí 430% por rodada. Além que ele consegue causar aí 50% de multiplicador de dano naqueles alvos no pesadelo. Então, se tem lá o alvo, vai conseguir até alguém perecer 300% por rodada passivamente pelo Hypnos. Lembrando, ele só gasta 2 de energia na primeira rodada. E na rodada 2 e 3 ele está causando todos esses efeitos aqui ao custo zero. Muito roubadinho para o meu gosto. Porém, ele fica aqui em segundo lugar porque ele depende muito de alguém proteger ele, né? Que normalmente ele vai ser o alvo principal. Fora que o Hypnos é cauta de alguns personagens também aí no meta, né? Então, acaba que ele se torna um alvo muito fácil e primário do oponente caso ele não seja protegido. Então, por isso que muitos jogadores utilizam ele com junho, utiliza ele com, por exemplo, chum divino. Ou até mesmo formações com altos controles, como é a formação de gelo também. Para que o Hypnos seja alvo de poucos ataques para ele continuar curando, beleza? É isso aí. Fora que o Hypnos também você pode abdicar de cura para aumentar o dano dele também. Fantástico, o Hypnos é muito versátil. Qualquer coisa que você coloca nele, ele joga bem. Porém, entretanto, todavia, o Odysseus, para mim, é o melhor curandeiro. Para começar, ele cura melhor do que o Hypnos, tá certo? Ele também tem as curas passivas dele, que toda vez que alguém perece, ele cura também o seu time. E ele também tem aquela versatilidade de você pode, ao invés de curar, poder ativar algum desses outros efeitos, que é bem interessante. Aqui ele perde um pouquinho para o Hypnos, tá certo? Por causa que o Hypnos consegue ficar curando com múltiplos efeitos, né? Ele reduz o dano para continuar curando também. O Odysseus não. Ou ele cura ou ele aplica alguns dos outros cinco efeitos, tá certo? Mas o Odysseus é muito interessante porque ele é muito mais difícil de ser eliminado, já que ele ainda tem o revive dele. Então, por isso que o Odysseus fica aí, em primeiro lugar, no quesito cura. Eu pretendo futuramente trazer um vídeo de comparativo de estratégias, do que eu acho melhor em certas situações do Odysseus e do Hypnos, tá certo? Mas, inicialmente, eu gostaria. Isso aí vai ser lá para frente, tá? Eu pretendo fazer isso não. Aqui é só um resumo do que esse vídeo pode oferecer. Porque, normalmente, os vídeos de comparativo aqui duram 15 minutos, aproximadamente. Se fosse fazer um comparativo aqui, já daria mais de meia hora, né? Então, enfim, essa aí é a minha checklist de todos os curandeiros. Lembrando que o top 3, que é o XUMMM, o Odysseus e o Hypnos, vale a pena em ter em todas as contas. O XUMMM, ele é muito importante que você tenha na conta. E o Odysseus e o Hypnos, é importante que você tenha um dos dois, tá? Então, eu preferia ter, por exemplo, o XUMMM e o Odysseus ou o XUMMM e o Hypnos, do que ter o Hypnos e o Odysseus, tá certo? O XUMMM, mesmo ele ficando no top 3, ele é muito essencial para a conta, para várias estratégias, para jogar com determinados personagens aí na sua conta, beleza? Então, é isso, Cavaleiros Amazonas. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça, lá no canal da Sala Secreta, na roxinha, link na descrição. Gostaria de me ver jogando Duelos Galácticos lá. Atualmente, eu estou jogando no período da tarde, tá? Entro lá mais ou menos uma e meia, fico lá até as quatro horas, para jogar com vocês um pouquinho de Duelos Galácticos. Às vezes, eu faço vídeo aqui no YouTube à noite, beleza? Então, fica ligado. Lá na roxinha, eu estou fazendo de segunda a sexta, nesse horário, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Bom farm pra todos. Não deixem de comentar aí o que vocês acham dos curandeiros que eu citei aqui, de quem que você gostaria que alterasse, de quem que você gostaria de jogar. Lembra aí as suas recordações das suas histórias de curandeiro, como eles já te ajudaram aí. Ou não, né? Se você não gosta de curandeiro, comenta qualquer coisa sobre curandeiro aí. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau!